Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando ônibus na escola Não vou nem cantar, vou deixar vocês, vai Quem sabe o príncipe vira um chato Que vive tanto no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Poder é não viver a realidade E eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar vocês, vai Na guitarra Henrique Na guitarra Henrique Eu ando nas ruas Eu troco cheque Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Pra cantar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ouvi uma frase de uma amiga minha que ela disse o seguinte Estrelas não morrem Estrelas apenas mudam de lugar Que eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar A arte e não aprendi a amar O que é isso?